ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Presos os dois acusados de envolvimento na morte da líder comunitária de Iranduba. Um deles é apontado como o mandante do crime. Comerciante perde o bar e a casa em incêndio no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Três novas avenidas começam a ser preparadas para implantação da faixa exclusiva para ônibus. Justiça decreta prisão preventiva de canoeiro que teria jogado o filho de quatro meses no Rio. Trio acusado de furtar sindicato dos médicos. Casa de coronel da PM e até uma igreja é preso. E ainda alimentos vencidos são apreendidos em distribuidora da zona sul de Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi presa a dupla envolvida na morte da líder comunitária de Iranduba, conhecida como Dora. Segundo a polícia, o mandante também era líder comunitário. A polícia civil deu detalhes do crime. A morte da líder comunitária foi planejada semanas antes e teve a participação do caseiro da vítima. Ronaldo de Paula da Silva, de 21 anos, morava na mesma casa e teria facilitado a entrada dos bandidos. O Adson fez uma proposta para ele de 3 mil reais e mais uma moto CB300 em troca de provas, documentos que o incriminassem ou que incriminassem a Dora que estivesse na própria residência da Dora. E que ele indicasse o local, o momento certo da Dora para que ela fosse executada. E disse para o Ronaldo que ele não tinha opção. Ou ele aceitava o dinheiro ou então ele seria executado e a família dele seria executada. Para a polícia, o mandante do crime foi Adson Dias da Silva, de 38 anos, conhecido como Pinguelão. Ele disse à polícia que tudo não passava de um plano contra ele. Para me tirar de dentro da comunidade e da política por eu ser um pré-candidato. Eu não tenho nada a ver com isso. As investigações apontam que ele teria contratado dois homens para matar a líder comunitária. Todas as vezes que o Adson passava pela vítima, apontava o dedo para ela simulando que ela iria morrer. Então, juntando tudo isso, mais o depoimento preciso e detalhado, sequenciado do caseiro, foi possível a gente chegar nessa autoria desse crime. Segundo a polícia, o conflito entre o mandante do crime e a vítima já durava pelo menos quatro anos. A líder comunitária reunia na casa dela documentos que apontavam o envolvimento de Adson Dias da Silva na venda ilegal de terras. Os delegados de Manacapuru e Iranduba foram dirigentes com relação a essas ameaças. Tomaram as providências que tinham que tomar, mas tem situações que nós não podemos prever. Maria das Dores Salvador Priante, de 40 anos, foi sequestrada e depois assassinada. Ela trabalhava na comunidade conhecida como Portelinha, em Iranduba, e havia denunciado crimes como desmatamento irregular e venda ilegal de terras. Além de Adson e Ronaldo, outras duas pessoas estão envolvidas e a polícia segue com as investigações. O incêndio destruiu um bar na madrugada de hoje, no Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Este vídeo mostra o momento em que o bar é tomado pelas chamas. Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta das três da manhã. O corpo de bombeiros foi chamado. O bar ficou destruído e dois cachorros morreram carbonizados. Por pouco, a situação não foi pior. A proprietária do bar mora no primeiro andar, bem próximo onde as chamas começaram. Durante o incêndio, populares avisaram sobre o fogo. Foi quando ela e a irmã, que estavam dentro da casa, tiveram tempo de passar por este local, antes que tudo fosse consumido pelo fogo. Quando a gente acordou, já não tinha energia, muita fumaça, né? Os pessoal desesperados para salvar a gente. Foi na hora que os bombeiros chegaram, né? Conseguiram tirar eu e minha irmã, mas nós já tavam, tinha inalado muita fumaça. Deinalda tinha o bar há 15 anos. O prejuízo só em bebidas chegou aos 40 mil reais. Ela perdeu também pelo menos oito freezers. Esta casa onde mora a dona Antônia acabou atingida. O neto dela foi quem percebeu o fogo. Quando ele percebeu, bateu na porta do meu quarto. Mamãe, abre a porta, abre a porta. O que é, menino? O que está acontecendo? Mamãe, olha, fogo, fogo. Aí aqui, já o pessoal estava tudo aí fora. A dona do bar suspeita que o incêndio tenha sido criminoso, mas as causas ainda são investigadas pelo corpo de bombeiros. O local foi interditado pela Defesa Civil. No ano passado, 304 incêndios foram registrados aqui na capital. Este ano, o número de casos até 16 de agosto é de 139. O Parque Lagoa do Japim vai ser revitalizado. As obras devem ser concluídas em 2016 e vão custar mais de 3 milhões de reais. Estrutura abandonada, lixo e mau cheiro. Nos últimos anos, as péssimas condições da Lagoa afastaram a população. Daniele é uma das poucas pessoas que ainda fazem caminhada no parque. A gente anda um pouquinho, mas a gente percebe que ainda tem muito mato e tem um odor forte, né? Este autônomo também reclama do abandono do local. As condições aí também estão boas, mas tem que melhorar mais um pouco para ajeitar mais ainda, né? Para nós praticar nossos esportes aí. A Lagoa foi inaugurada em 2008. Nunca teve sistema de tratamento de esgoto, mas isso deve mudar. A SEMA está fazendo um ataque junto com a Manaus Ambiental para regularizar, começar a implantar técnicas até naturais para a despoluição e também fazer um trabalho no entorno do bairro. Além do tratamento, a Prefeitura anunciou nesta terça-feira as obras de revitalização do parque. O local vai ganhar um playground, academia ao ar livre e um anfiteatro. A obra vai ser dividida em duas etapas. A primeira deve ser entregue em dezembro deste ano. Já a segunda, só em 2016. O investimento é de mais de 3 milhões de reais. Na primeira etapa, serão 1 milhão e 300 mil reais com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E com recursos do mesmo fundo e, portanto, sem um centavo do Tesouro Municipal, nós teremos a segunda etapa também. Durante a reforma, o parque vai continuar aberto ao público. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Maués, Manicoré e Presidente Figueiredo, amanhã também vai ser de tempo nublado, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Daqui a pouco, novas avenidas são preparadas para receber faixa azul na capital. E ainda, acidentes causam congestionamentos em avenidas movimentadas da capital. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho